Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Quais as cefaleias que mais o senhor vê no consultório, doutor Steli? Mas sucesso do médico depende só dele ou também da equipe médica, da recepção, da filosofia de trabalho? Diz pra gente qual é essa doença silenciosa, a chamada esclerose múltipla. Agora eu vou discutir todos esses assuntos e vou dar informações que vai melhorar a qualidade da sua vida. Tô te esperando, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Steli Léo Peçanha, médico, jornalista e autor do projeto do programa Mania de Médico. Esse programa foi planejado, roteirizado em torno de três a cinco blocos. No momento, nós estamos só com os três blocos em uma questão de trabalho técnico e desenvolvimento do programa e para saber o quanto você está gostando. Nós, do primeiro bloco, é o enfoco, é aquele destinado para aqueles assuntos especiais. Nós estamos falando atualmente sobre dor de cabeça. Muita gente escreve para mim e diz, pô, doutor, até quando o senhor vai falar? É que esse assunto é o que é o mais importante, é uma matéria de relevância, porque a cada dez consultas, sete é de dor de cabeça. Ela atinge praticamente a patologia, a dor de cabeça, quase 70% da população. A literatura fala em torno de 30%, mas quem trabalha com cefaliatria, com ambulatório de dor de cabeça, sabe que tem de dez, quinze consultas, sete a nove é de dor de cabeça. Então, por isso, nós continuamos a falar. Hoje, nós vamos nos pautar pelo seguinte, as dores de cabeça que mais eu vejo no ambulatório de cefaleia e enxaqueca. E é importante destacar isso, porque é geralmente o que diz a literatura, mas eu vou comentar aqui. E as pessoas dizem que, por exemplo, que a enxaqueca é a mais comum, mas não é verdade. A cefaleia tensional é aquela dor de cabeça que aparece em primeiro lugar como diagnóstico no ambulatório. E o que é essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça é aquela que você sente depois de um dia, uma noite que você tem que ficar acordado até mais ou menos uma hora da manhã, o que não é. Porque no outro dia você acorda às seis, sete horas com aquela baita dor de cabeça. Ou também quando você está preocupado, está atarefado e está com dívida e corre por mim e fala, pô, estou com uma dor de cabeça, em peso, que aperta a minha dor de cabeça, entendeu? E como é que fica isso, doutor? Essa é uma cefaleia tensional. É a que mais comum, né, que acontece. Já a que todo mundo acha que é a enxaqueca, não é verdade. A enxaqueca aparece, sim, como primeira queixa do paciente. Mas deixar claro o seguinte, a migrânia ou enxaqueca, como ela é chamada, né, ela tem dois tipos. Sem auras, que é sem alterações visuais, que o indivíduo sofre de duas a três vezes por semana, que é do tipo latejante, que piora aos movimentos físicos, o indivíduo também apresenta tontura, essas coisas todas. Já a migrânia com aura ou a enxaqueca com aura é aquela que é precedido por alterações visuais, né? O indivíduo tem, vê pontinhos coloridos, tem pontinhos escuros e ele começa a ter náuseas, vômitos, vertigem. Tem o que eles chamam de labirintite, é verdade. E deixar claro o seguinte, foi feito um trabalho que a maioria dos pacientes que são enxaquecosos tem labirintite. E por que que isso acontece? Isso ocorre porque dor de cabeça é uma alteração, gente, do cérebro. Não é por causa da sinusite. Ah, doutor, mas deve ser minha sinusite. Não. Para ser sinusite, presta atenção. O indivíduo tem que ter febre, tem que ter secreção amarelada, aquele creme de Dantop saindo pelo nariz. Aí sim é sinusite. E tem que ter dor, a palpação nos seios frontais, que são aqueles seios que ficam aqui na face da pessoa. Aí sim é por causa de uma sinusite. A enxaqueca também não é por causa do fígado. Nós já conversamos aqui, né? Isso é uma ideia que imperou lá em torno do século, final do século XVIII, metade do século XIX, né? Em que a pessoa achava que dor de cabeça era por causa do fígado. Na verdade, quem inventou isso foi os médicos franceses, como nós já dissemos aqui. Porque como os brasileiros, principalmente, que tinham dor de cabeça, tinham náuseas e vantos, corriam para a meca da medicina, que era Paris. E eles, como não tinham nada para dizer, falavam que era por causa do fígado. Não é. A enxaqueca é uma patologia do cérebro. Também, outro tipo que tem de dor de cabeça é a cefaleia cervicogênica, que aparece no consultório. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Um minutinho só. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui. Nós estamos falando da cefaleia cervicogênica, uma das dores de cabeça que mais eu vejo no consultório. A cefaleia cervicogênica é aquela que ocorre na região ocipital e ela se irradia para a região frontal. Então é característico, o indivíduo vem e o doutor acha que eu estou com um problema na coluna cervical. A minha dor de cabeça é por causa da coluna. Isso precisa fazer uma ressonância da coluna cervical. Acontece que se a gente não pedir a ressonância, realmente o paciente não participa da aderência ao tratamento. Então, como é que é feito o diagnóstico da cefaleia cervicogênica? Você pega o dedão, eu coloco aqui, aperto aqui na região cervical, bem em cima do nervo ocipital, mas o cara berra de dor. O diagnóstico para comprovar é se você pegar uma seringa com chilo caindo e enfiá-la no local. Se sumir a dor, é cefaleia cervicogênica. Naturalmente que você não vai fazer isso no ambulatório com os pacientes. Aliás, ao invés disso, eu faço até como tratamento. Raramente eu faço, mas se for o indivíduo tiver muita dor, porque ele reclama o seguinte, doutor, é uma dor que vem aqui para a região frontal, pega até meu olho. Aí vem aquela suspeita de um aneurisma cerebral, essas coisas todas, mas a gente tem que explicar. Eu faço um desenho, o paciente, olha, o nervo vem para cá, ele se amastra a morte com os nervos dos ramos anteriores cervicais, daqui da região cervical. É um problema que ele pergunta, doutor, de onde vem essa dor de cabeça? Olha, a origem é o cérebro, mas onde se localiza é um nervo que sai da coluna cervical e que por isso, com um erro, acontece essa dor. Então a gente trata e ele fica mais acomodado. Outro tipo de dor de cabeça que aparece muito é a cefaleia menstrual, que é a cefaleia da mulher, não é específico da mulher, que ocorre em torno de 10 a 20% das mulheres e ocorre por quê? Porque é da alteração hormonal. Mas precisa entender o seguinte, essa mulher tem uma predisposição a ter dor de cabeça. Lembro a vocês o seguinte, de novo, dor de cabeça é uma patologia de uma estrutura do cérebro no meio da cabeça chamada sistema límbico. Esse indivíduo, a gente sempre brinca dizendo que nasceu com erro de fabricação de papai e mamãe. Então essa estrutura sistema límbico, ela é a estrutura que ela controla o ciclo vigília-sono, ela controla os nossos hormônios, olha aí a cefaleia menstrual, ela controla também o nosso prazer sexual, ela controla o nosso prazer de viver. Então esse indivíduo pode ter essas alterações. Então nós tratamos direitinho, perguntamos se faz uso de pílula e se essa pílula foi a partir daí, se piorou a dor de cabeça. Outra, se tem a cefaleia da mulher, tem a cefaleia do homem, que é a cefaleia em salvas. Essa quando aparece, o indivíduo chega já metendo o pé na cadeira, dizendo que os neurologistas não servem pra nada. Por quê? Porque é aquela chamada cefaleia do suicídio. É a cefaleia que o indivíduo tem lacrimejamento do olho, a pálpebra cai, entendeu? Sai secreção pelo nariz e ele berra de dor de cabeça. Esse tipo de dor de cabeça, chamada cefaleia de órgão, é chamada cefaleia do suicídio, quando ela vem, está em torno de 10% a 15% que aparece no consultório. Mas é uma cefaleia que eu vejo que como especialista em cefaleia, ela aparece pra gente. Tá certo? Pessoal, esses são os tipos mais comuns de dores de cabeça que aparecem no consultório. Naturalmente que nós fazemos anamnese, exame físico, também fazemos exames complementares. Esses são mais complicados pra pedir pro paciente, principalmente quem atende em consultórios de clínicas populares. Mas eles são importantes. E por quê? Eles são importantes porque dá pra dirimir algumas dúvidas do paciente. Existe hoje uma quebra na confiança entre a relação médico-paciente, em que a preocupação do paciente é uma só. Doutor, eu tenho algum tumor cerebral, será que não é um aneurismo? Doutor, tô preocupado, hein? Olha, meu primo morreu de aneurismo. Aí não tem jeito, você tem que pedir esses exames, essas coisas. Pessoal, então esses são os tipos mais comuns de dor de cabeça. Eu espero você daqui a pouco no Fique Por Dentro. Fique Por Dentro Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique por dentro Lembrar você que esse bloco É aquele destinado Para aqueles assuntos que as pessoas me pedem E a pauta hoje Diz respeito A um assunto muito interessante Organização de hospitais Da recepção, claro Da recepção profundamente Dos resultados do trabalho médico O doutor não está entendendo nada Então se eu explicar direitinho para você O médico tem obrigação De ter aquela formação médica De estudar De se especializar Mas você deve perguntar Mas doutor Mas acontece que nós temos alguma queixa Atraso do médico Pouco tempo da consulta Lá dentro do consultório Do SUS então É o médico cachorrão Né doutor A gente chega lá E ele já fala Aldermato Al neurologista Al cardiologista É o médico Al-al Doutor Cachorrão que a gente chama Al Ele manda tudo al Não examina ninguém Não é bem assim E aí o que acontece é o seguinte Você reclama de tudo Então como é que é feito Como é que a gente sabe Que um bom serviço É de qualidade Você pode ir confiar Sempre lembrando O Asten Não é o Asten Só por causa do médico O sírio-libanês Em São Paulo Não é o sírio-libanês Só por causa dos médicos Tem toda uma estrutura Que estrutura é essa Que o senhor está falando Doutor? Bom Primeiro lugar A filosofia de trabalho Né Se você vai trabalhar Em uma clínica Em que ela Não tem uma filosofia A não ser ganhar dinheiro Aí é complicado Você trabalhar Né Se você trabalha Em uma clínica Por exemplo Que é clínica popular Você vai entender o seguinte Você vai atender Pessoas De baixo De baixa atividade Sócio-econômica Então você tem que respeitar isso Mas aí também ocorrem Alguns problemas De outro lado Entendo o seguinte Você pode atender A mesma coisa acontece Em clínicas Por exemplo Que só tem convênios E aí tem uma série De critérios Desses convênios Que atingem diretamente Ao médico Né Você é cerceado Para pedir exames Você é cerceado Para você Internar o paciente Se você precisar Um exame Mais complexo É solicitado Uma burocracia Irritante Para os médicos Então esses são Alguns fatores Mas nós vamos Nos concentrar Mais em clínicas Gerais em clínicas De consultório particular Em hospitais Em ambulatórios Do SUS Aquelas unidades De saúde Temos alguns problemas Sim A começar Pela recepção Por exemplo No serviço público Parece que o indivíduo Tem exatamente Ele tem orgasmo Eu chamo de orgasmo Sexuais De maltratar O semelhante dele O cara vai lá O paciente vai pedir Alguma explicação Ela está de má vontade Eu em todo hospital público Ou unidade básica De saúde Um centro de especialidade Que eu fui O que aconteceu Eu vi isso direto Então eu não tinha dúvida Eu chegava perto Da recepção Eu fui minha filha O que custa você Dar uma explicação O doente só está querendo É um relatório Custa pedir Para esse paciente Esperar Levantar a ficha E levar para mim Doutor Tem que marcar A consulta Daqui Aí ele volta Daqui a seis meses Olha só O cara precisa De um relatório Imediato Para a perícia E a menina Diz que ele tem Que entrar na fila Quando é muito mais fácil Pegar a ficha E levar para o médico Agora vamos passar Para clínicas populares Clínicas populares Como já disse Tem o mesmo problema De recepcionista E aí nós sempre Dissemos o seguinte Tem que haver E a Associação Paulista De Medicina Faz isso muito bem Exige agora De um certo tempo Para cá Que esse pessoal Que trabalhe Em consultório Ou em qualquer unidade Tem o curso De recepcionista Na área de saúde Porque não tem condições O cara não sabe A menina não sabe Como lidar Com o médico Não sabe como lidar Com o paciente Nem sabe Do que está falando Ali Outra coisa Que é mais importante No serviço público Inclusive A maioria das meninas Uma parcela Significativa Dela É o pessoal Indicado Para o vereador Para o político Na frente de trabalho Esse então É um descalabro total Porque elas não sabem Nem escrever direito Pode confirmar isso Que eu estou dizendo Pessoal Eu volto daqui a pouco Para continuar o assunto Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi, estamos de volta falando sobre organização administrativa Dentro de consultórios médicos E o sucesso do médico Então, o que nós queremos dizer é o seguinte Você vai dentro de um ambulatório de especialidade Ambulatório de geral de clínica médica E você tem muitas críticas Então você precisa saber como é que é o funcionamento disso A começar, então, como nós falamos Uma recepcionista que tem que ser Que existir um curso de recepcionista Porque senão ela atrapalha tudo O trabalho do médico na quantidade de pacientes Atrasa, troca as fichas Vem ficha, por exemplo, em branco Quando o paciente já passou duas, três vezes Então, o recado é para você mesmo Que está aí nos ambulatórios que eu já trabalhei Mas isso acontece normalmente Paciente, lembrando Paciente chega e diz o seguinte Eu vim buscar a receita, doutor Eu mostro assim Mas a ficha da senhora está em branco Ou, em algumas vezes O paciente já passou comigo Mas precisa entender o seguinte, gente Eu atendo uma base De 100, 110 pacientes por dia Em dois ambulatórios Então, não tem como você ter uma memória De quase 3 mil pacientes A maior parte, se eu der uma olhadinha Eu consigo lembrar Mas o paciente diz Doutor, eu vim pegar minhas receitas São quatro remédios Mas quais são os remédios? Ah, não trouxe receita O senhor não anota aí na ficha, não? Aí começa Todo aquele trabalho que a gente teve De examinar o paciente A relação médico-paciente Foi para o água abaixo Porque o paciente se irrita com a gente Não, doutor O senhor tem que saber Não é, minha senhora? A senhora lembra pelo menos O nome de um remédio? Não Não lembro não, doutor Mas com uma cara mais de samba Vou fazer de novo teatro Pensar um Wolf e Maia Nas novelas da Globo Não, doutor O senhor tem que saber, doutor Aí o acompanhante está Eu pergunto para o acompanhante Minha filha O que você é dessa senhora? Sua filha O senhor sabe de algum remédio que ela está Não, doutor Não sei não, doutor Ó, está em branco Essa aqui está escrita Mas ó A ficha está em branco Que bagunça Que qualidade da clínica Aí começam as ofensas Aí começam as ofensas E aí a gente conta de um até dez Mas eu que já fiz um curso Lá no Himalaia Entendeu? Para ter paciência Eu olho Calma, minha senhora Mas doutor Não é possível E o senhor não sabe nem o que eu tenho Mas eu nunca vi a senhora Quando eu vi Eu falei Eu lembro que a senhora tem Mas não lembro que eu receitei É muita gente Aí eu olho Um para o outro Assim Olha A mãe Que coisa Dá vontade de dizer O cara paga uma miséria de consulta Mas tudo bem A gente levanta Calma um pouquinho A senhora E está lotado A gente sai ali No corredor do consultório Está aquela multidão de gente É você sair e pronto Doutor Estélio Posso dar uma faladinha para o senhor? Não tinha aqui Estou precisando daquele relatório Um pouquinho Doutor Estélio Olha A carta que o senhor deu lá Para eu conseguir Aquele benefício Não valeu de nada Doutor Estélio Minha mãe Continuou com o dono na coluna Um pouquinho Até chegar O bendito da recepção Já levei aí uns quinze minutos Porque tem que dar Se você não der atenção Para as pessoas Não vai funcionar Não vai rolar Então vamos lá Chegamos na recepção Aí a menina olha para a gente Com aquela cara de santo Doutor O que você está precisando? Doutor Estou trabalhando aqui Como eu disse para vocês Olha aquela cara de malaia Está bom, não chega Estou aqui esperando Tranquilo Nossa, doutor Teve uma paciente Como se um recalme Por dentro Estou com vontade De botar fogo Mas o médico não tem direito Dá vontade De pegar no pescocinho Da menina Tão bonitinha Novinha E burrinha Minha filha Leva Chama o gerente Aí a gerente Mais cinco minutos Vem a gerente O que foi de novo Doutor? Como se fosse assim Que cara encranque Que cara chato Um pé no saco Esse médico Por favor Minha filha O doente está a fazer Quebra Diz que vai quebrar tudo Se não levar os médicos Eu ainda tenho 40 Para atender Um no mundo Nem é paciente meu Cadê a ficha? Ah, não vai dar não Doutor O senhor se vira lá O que fazer? Ah, você que está em casa Pessoal De Itapetininga Que assiste Muito meu programa Muito obrigado A pessoa de Itapetininga A mulherada está toda Olha só Como é que o doutor Esteve só Vocês que vão A Itapetininga Que eu tenho mais de 80 pacientes Em dois ambulatórios De manhã E um outro A tarde É claro Está vendo o que acontece Pessoal? A culpa não é do médico Bom, mas como é que o senhor Resolve isso, doutor? Eu digo simplesmente Para o doutor Minha filha Infelizmente Ou você vai ligar Posso ligar agora aqui? Não Pode não Ah, não, doutor Eu não vou sair do seu consultório Vai sim Vai sim Porque eu tenho mais 40 Para atender Então Você deve estar estranhando Para mim Um programa de televisão O médico está falando isso Ô, minha senhora Meu amigo Você que está aí sentado Coçando o nariz Esse é um programa Que é uma ponte Entre consultório médico E você que está em casa Outra coisa Que acontece Muito É o seguinte É você ser interrompido Por causa de quê? Por causa de convênio médico Aí você está atendendo Começa uma outra consulta E vem a gerente Doutor O senhor precisa fazer relatórios Para esses exames Que o senhor pediu Por que eu tenho que pedir relatório? Por que eu tenho que dar relatório? Estou doido? Estou pedindo Está pedido Acabou Meu contrato dizia Que eu não precisava Fazer nada disso A menina olha Com aquela cara Assim Doutor De relatório E dizia assim Não enche o saco Doutor Aí você chama Geralmente a Michele Michele Você não está vendo aqui Uma mulata bonita Para caramba Que é meu anjo Da guarda E Michele Resolve isso Isso quando ela já Não entra dentro Do consultório da gente E fala assim Deixa que eu faço Isso aqui Eu sou só carimba Doutor Tem que ter um impresso Tudo direitinho Ou seja Eu estou dizendo isso Para você Pelo seguinte Um médico Para ir trabalhar Vai ter que ter Um outro requisito Dentro desse contexto Quais são Essas regras Esses instrumentos Que o médico Vai ter O médico Vai ter que levar Computador Vai ter que levar Todo um sistema De informática Já disponível Que foi inventado Por mim Porque não adianta Eu brigar Está entendendo Então a gente tem Tudo montado Para resolver Só não conseguir Resolver o seguinte É o paciente Entender Que eu não tenho Como ter um HD Enorme Para conter os nomes De 20 cidades Multiplica aí 300 Dá quase 60 mil pacientes E isso não tem Condições de acontecer Está claro isso Para você Que está em casa Você tem que levar A receita médica Para o médico Senão não tem Condições Outra forma É o paciente Que chega Nunca passou Em consulta E quer lá Doutor Sei que eu não Falei o senhor Mas eu quero Receita de Aldol De Azepam Entendeu Rivotril Que é campeão Em vendas Rivotril Tá Mas eu quero Que o senhor Faça inclusive Cinco receitas De Rivotril Para mim Com quatro caixas Cada um Repite Please Em inglês Até eu falo Doutor Não estou entendendo nada Então vou falar em português O senhor quer repetir O que o senhor quer E geralmente É paciente de idade Eu quero Cinco receitinhas Azuis Doutor Com Rivotril Para minha senhora Não é possível Nunca vi a senhora Como é que eu posso Dar receita De Rivotril Para uma senhora De 70 Estou estéreo Pelo amor de Deus O senhor parece Nem que é médico Doutor Eu já tomo isso Há 20 anos Doutor Faz as receitas Não, não, não Não, não Então Por quê? Porque o cara Principalmente Em ambulatório Daqueles de clínica popular O cara acha que paga Uma mixaria de consulta E que já pode fazer De supermercado Consultório De um médico Não vai não Então O que acontece Que a minha crítica Tem que ter Regras Estabelecidas Porque caso contrário Não tem como O médico ir trabalhar E hoje Vocês podem ter certeza Está muito difícil Para o médico Trabalhar Então você Que está em casa Saiba o seguinte Não é pelo fato Que você Paga a consulta Ou tem um convênio Que você Vai ser imperativo Dentro do consultório O médico É contratado Para te examinar Te consultar E se ele Achar Que é conveniente Ele vai prescrever O medicamento Que você usa Mas principalmente Se for psicotrópico Ele vai pedir Exames complementares Se você não aceitar Você tem que entender O seguinte Pelo menos Esse médico E muitos de nós Fazem protocolos Que estão escritos Na direção clínica De cada unidade Que a gente trabalha Deu para entender Pessoal? Então daqui a pouco Eu volto Em Deu na imprensa A Dimed É uma empresa Que atua No segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize A clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando A cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher Seus pacientes Grupo Amic De comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos Por imagem Especializada Em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo Clínico De médicos Radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço De médicos E pacientes Seus equipamentos Modernos Preza pela excelência E qualidade Os exames Realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos Por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna Oi pessoal O meu convite Hoje é especial Para você Da cidade De Caieiras Franco da Rocha E Francisco Morado O nosso site Já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar E nós podemos Fazer um grande projeto De saúde Você clica lá Em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter A partir de agora Um médico 24 horas Para responder E te dar orientações A respeito de saúde Além disso No meu consultório Você vai poder passar Em consultas Pela tabela AMB Em Franco da Rocha A mesma coisa E em Francisco Morado A mesma coisa Gente Você agora Não pode reclamar mais Você tem um dispositivo Em que eu te ajudo E você me ajuda É só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online Criativaformulas.com.br Oi pessoal Estamos de volta Agora no bloco Deu na imprensa Sempre lembrando a vocês Que estão em casa Que esse é um bloco Em que a pauta Ela é feita Por aqueles assuntos Que saem em jornais Rádio, televisão E você gostaria Que um médico Discutisse Saiu Em todos os jornais De São Paulo Estadão Folha Um assunto Sobre a doença Silenciosa Que doença É essa Doutor Estel Trata-se Da esclerose Múltipla Uma doença Que ficou muito Famosa Com aquela Atriz Que fazia Diarista A Cláudia Rodrigues Se eu não me engano Que trabalhava Na Rede Globo E teve Esclerose Múltipla O que é Essa doença Eu acho melhor Antes dizer O que é Como é Que aparece Pelo menos Na reportagem Que os jornalistas Fizeram Falavam Que mostraram Vários pacientes Que sofreram Anos Sem diagnóstico Por que? Muitos deles Apresentavam Sintomas Rotineiros Quais são Esses sintomas? Ah, doutor Estou vendo Estrelinhas Que pode ser Confundido Com um enxaqueco Doutor Eu tenho Um formigamento Aqui Está me acordando A noite Que pode ser Confundido Com síndrome Do túnel Do túnel Do cá Doutor Estou apresentando Crises de tontura Às vezes eu perco A audição Pode ser Também Confundido Com um quadro De De sacuzia Neurosensorial Uma rolha De cerume Doutor Eu estou Vendo duplo Algumas vezes Eu vejo duplo Doutor Como é que 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 é isso? Pode ser confundido Com provável O aneurismo E a reportagem Mostrou Uma série De pacientes Reclamando Que levar 20 a 25 anos Para fazer O diagnóstico Naturalmente É preciso Que as pessoas Entendam o seguinte Quando você Vai ao consultório Do médico O médico Tem um roteirinho Para seguir Então Ele aquece Duração Ele faz Anamnese Que ele vê Toda a história Ele faz O exame Físico No caso Do ambulatório De neurologia Ele faz O exame Neurológico E depois Os exames Complementais Acontece Que ninguém Ninguém Nenhum profissional Vai logo Dar um diagnóstico Desse De esclerose Vamos supor O caso O paciente Perdeu a vista Subitamente Vai dar Um diagnóstico De amaurose Desculpe De esclerose Mútua Ele pode ter Ele perder a visão Que eu quis dizer Que ele tem Chama-se Amaurose Ninguém vai dar Um diagnóstico Em santo Consciente Ó A esclerose Mútua Tem condições Ele vai Sempre o médico Vai tentar Achar Que isso É um Uma doença Mais simples Não é? Ele vai pedir Os exames Comuns Um eletroencéfalo Tá? Uma curva Glicêmica Uma hipoglicemia Pode levar A esse quadro Tá entendendo? Ele pode Também O indivíduo pode estar Sob pressão Psicológica E projetar alterações No organismo dele Levando A toda essa sintomatologia Que provocou a ida Desse paciente Até o consultório Tá? Só depois De um certo tempo É que ele É Pode partir Para alguns É Alguns exames Mais complexos O importante Que você saiba É o seguinte É Inicialmente O médico Vai Tentar É Verificar Se não é Uma doença Mais simples Então você espera Um minutinho Que eu volto Já Para Dar em detalhes Essa doença Só um minutinho Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMEDE A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMEDE é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMEDE.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, estamos de volta aqui Nós estamos falando sobre uma doença silenciosa Que é a esclerose múltipla Mas o senhor, doutor Estério, estava dizendo que começa com a parte mais simples Na verdade, o que acontece é o seguinte Eu estou dizendo do básico Como especialista em neurologia Naturalmente, por já trabalhar com 60, 80, 120 pacientes Eu já tenho as antenas ligadas Não tenho muita dúvida não O paciente chegou no consultório Reclamando que ele teve visão dupla Não tenho dúvida Eu vou pedir Vou fazer anamnese Exame físico Exame neurológico Mas já vou explicar ao paciente O que eu vou fazer Nós vamos dar um remedinho para o senhor Mas nós vamos pedir Um exame para afastar Um aneurisma Uma malformação artério-venosa Um tumor cerebral Entendeu Só que acontece o seguinte Acontece um problema O doente, na maior parte das vezes Ele diz para a gente assim Doutor Estério, pode parar Não tenho condições de fazer isso não Entendeu Esses exames são muito caros E eu não tenho Só vou fazer o eletroincéfalo Olha, meu amigo Aí você está correndo um risco, hein Tá Porque nós vamos precisar É... De um exame mais sofisticado Inclusive que é a anjo-ressonância Que é o exame específico Mas antes disso Eu preciso desse Doutor, não tenho condições Mas doutor, faz um favor para mim Explique em detalhes O que é essa doença Esclerose múltipla Então vamos lá Esclerose múltipla É uma doença Que ela é autoimune O que é isso, doutor Estério? Como é que acontece? Nós temos um sistema de defesa Os linfócitos Eles, por algum motivo Que a gente ainda Que os cientistas não sabem Eles invadem O sistema neurológico E atacam o cérebro, né E aí o que acontece? O neurônio Ele é constituído De um corpo celular Constituído de mielina Onde tem Onde há a passagem Das informações Através, depois Dos dentritos Que se ligam a outros neurônios Então ele ataca A bainha de mielina E ele Começa a fazer A esclerose Ou seja A destruição Dessa camada De gordura Dessa mielina Provocando então Uma doença E dependendo do local O que vai acontecer? Se for No sistema óptico Ele vai dar Aquelas alterações visuais Que é o que você Que o paciente Está sentindo Ele pode atacar A área motora O indivíduo Se sente cansado Ele pode atacar O cerebelo O indivíduo Vai ter tontura Confundindo com a labirintite E daí por diante Qual o sexo Que é mais atingido Doutor Stegg? Infelizmente As mulheres Em dois para um Doutor Agora diz pra gente Qual é a incidência Dessa doença? Bom Essa incidência Globalmente Ela atinge 33 Por cada 100 mil Pacientes Então a cada 100 mil Pacientes 33 vão ter Esse problema Tá? Ele atinge Mais Mulheres E atinge Mais mulheres Em países Ricos Estados Unidos Em torno De 135 Por 100 mil Nascidos Vivos No Canadá Que é outro País rico 239 Por 100 mil Habitantes E no Brasil Doutor Stegg? No Brasil Dá em torno De 15 Por causa 15 a 35 Por nascido Cada 100 mil Tá? E qual a origem Disso? Por que Que isso acontece? De novo Meu amigo Não se sabe As causas Que os cientistas Alegam São Genéticas Então De indivíduo Para indivíduo Ambiente Tá um ambiente O indivíduo Que tem Por exemplo Exposição A metais Pesados Como mercúrio Ele pode Provocar isso Tá certo? Outra coisa Doutor Stelio Comenta com a gente Aqui Como é que fica Qual o sintoma Nós já falamos Como é que é feito O diagnóstico Desse paciente Aí começam Os nossos problemas Né? Antes de mais nada De falar Do diagnóstico Eu queria falar Uma coisa Que me atentou Agora Um bichinho Aqui dentro Do meu cérebro Falou o seguinte Se acontece Mais em mulheres A mulher Pode engravidar Doutor Stelio? Pode Pode engravidar Sim Já tive Alguns casos Que foi uma Briga danada Porque tem que Entrar Em contato Com As mulheres Com ginecologista Tem que ter Um controle Bem Efetivo E um trabalho Coordenado Entre o médico Entre o médico Especialista E o ginecologista E se ela tiver Que amamentar Como é que vai ser? Olha Pela Pela Medicação Não deve Tomar não Pessoal Muito obrigado Pela atenção De vocês Eu prometo Voltar a falar Em outra ocasião Agora estão me dando Sinal Aqui que eu posso Falar mais um pouquinho Então vou falar Até amanhã Para vocês Aqui Tá certo? Então vamos falar Aqui o seguinte Quais são As drogas Que nós Usamos mais Naturalmente A droga Ela é injetada É o beta interferon Que pode ser usado O SUS Dá esse medicamento Mas tem uma notícia Boa Tem alguns medicamentos Que o SUS Vai dar Que são drogas Então eu vou ler aqui Porque é muito complicado A terrifluonamida Que é uma droga Que vai ser Por via oral Que é da sanofre Ocrelizamabe Ocrelizamabe Que é uma droga nova Também que está chegando Que é da Roche Que o SUS Também vai dar Outra droga É Dacrizumabe Olha o nome das drogas Esse é o nome Das drogas científicas Viu pessoal? Mas que o SUS Está comprando Você que acha Que o SUS É uma porcaria Olha aí Tá? Doutor Stair Faltou só falar Uma coisa E como o pessoal Diz que eu posso Falar mais umas duas horas Eu vou falar aqui O diagnóstico Desse exame Então Primeiro lugar Tem que ser pedido A ressonância magnética Do crânio Agora Um outro exame Que é muito importante É o exame do líquor Aquela substância Que protege O nosso cérebro E circula Em todo O nosso cérebro Vai até lá No final da medula E volta Protegendo Afastando Micróbios Essas coisas todas É o beta-oligoclonal Você tem que pedir A sorologia De banda Beta-oligoclonal Pessoal Custa caro Mas é extremamente Innecessário Eu peço De rotina Quando eu tenho A suspeito E graças a Deus Ou desgraçadamente 98% Dos casos Que eu tenho Acredito Que cada 10 consultas Apareça 3 a 4 Todos eles Deram positivo Para azar do paciente Para minha sorte Porque senão Ele vai reclamar também Que gastou dinheiro E não resultou em nada Então agradecer A atenção de vocês Ao pessoal De novo De Tapetininga Porque o Ibope Lá está muito bom Eu atendo Uma base De sexta-feira A cada 15 dias Em Tapetininga E 80 pessoas Em dois ambulatórios De 40 Naturalmente E as pessoas Doutor Estou assistindo você Pediram para dar um abraço Aqui na equipe E eu estou dando O teu abraço Para todo mundo Muito obrigado Até a próxima vez Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL